Eu quero, eu quero ver a luz de Deus brilhar, brilhar Cristo, o Teu amor é tão lindo, a Tua voz nos consola na hora da dor Eu canto, eu canto louvor ao Senhor Eu canto, eu canto louvor ao Senhor Vejo o fogo caindo, vejo os mistérios se abrindo E vejo pelos olhos da fé, a igreja subindo ao encontro de Deus Aleluia, aleluia, aleluia Vejo a glória crescendo na igreja de Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Vejo o Espírito Santo movendo a igreja de Jesus Quantas vezes aqui eu clamo por Cristo Sua graça me alivia Deposite sua fé em Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Vejo o Espírito Santo movendo a igreja de Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Vejo a glória crescendo na igreja de Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Vejo o Espírito Santo movendo a igreja de Jesus Eu vejo o Espírito Santo movendo a igreja de Jesus Vejo o Espírito Santo movendo a igreja de Jesus Vejo o Espírito Santo movendo a igreja de Jesus Eu quero Eu quero ver a luz de Deus Brilhar 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 Amém.